Na cidade ainda não se fala em outra coisa. Gostei muito do cheiro, a banda é cheiro, chiclete, muito bom mesmo, a bronca foi muito bom. Dançou e cantou muito? Muito mesmo. Mas a festa chegou ao fim. É hora de arrumar a casa e tocar a vida, voltar à normalidade. Eu acho que o ano agora está começando, né? Que bom, né? Graças a Deus. Os bancos abriram no fim da manhã. Em meio às marcas da folia espalhadas pelos circuitos, algumas lojas também abriram as portas nesta quarta-feira. Mas o movimento foi pequeno. Estamos muito descansando também, porque o carnaval também, muita gente está cansada até uma hora dessa. Teve comerciante que preferiu retornar às atividades somente na quinta-feira. No relógio de São Pedro, normalmente tomado pelo mercado informal, poucos ambulantes como o Mário decidiram retornar ao trabalho. Tem que reforçar o caixa. Foi esses dias só gastando. Por muitos dias parados? Muitos dias parados. Seis dias. Agora é hora de recompor aí. Exatamente. É hora de recompor o dinheiro que saiu, né? O Mário está certo em expor as mercadorias. Afinal de contas, teve cliente de olho nas promoções da quarta de cinzas. O dinheiro é pouco, então tem que espichar. Aproveita a quarta-feira. Com certeza. Para dar uma olhada nas coisas mais baratas aí, né? No Campo Grande, o ponto de ônibus ainda está improvisado. Na Carlos Gomes, neste local onde no Carnaval funcionou um ponto de distribuição de bebidas, a correria foi grande para deixar o estacionamento pronto. Esse carro aí, olha o que aconteceu aí. Quatro carros. Já está funcionando. Amanhã isso aqui tem que estar tudo pronto. Amanhã está zerado. Não precisa mais nada. Como aqui no circuito Barro Andina a festa se estendeu até o início da tarde, a normalidade está chegando em um ritmo um pouco mais lento. E essa região da cidade ainda vai ter que conviver com o Carnaval por pelo menos mais 20 dias. Este é o prazo estipulado pela SUCOM para a retirada das estruturas dos camarotes montados nos circuitos. E quem descobrir essa determinação vai pagar uma multa diária de pouco mais de 2 mil reais.